O estado de Rondônia agora conta com mais uma peça para geração de empregos. E com isso, nós viemos até o Cine hoje para conversar com o Edmar sobre essa plataforma que está disponibilizada tanto para quem procura emprego como também para o empresário que está procurando alguém com a mão de obra qualificada. Edmar, que aplicativo é esse? Como que funciona? Muito obrigado ao pessoal do TV Lamando por estar aqui com a gente. É o Geração Emprego, é um sucesso, é uma ferramenta que está aí para revolucionar o mercado de trabalho tanto para o empregador quanto para o trabalhador, tá bom? Hoje em Cacoal nós temos mais de 50 vagas disponíveis. Você, trabalhador, faça o seu cadastro, baixe o aplicativo Geração Emprego para Trabalhador. Jefferson, aproveitando a oportunidade, quero aqui comunicar a toda a população de Cacoal, em especial você que já concluiu o ensino médio, nós estamos com o curso de eletricista de rede disponíveis aqui para o município de Cacoal e região. Ah, mas eu não tenho condição de bancar esse curso. Esse curso é totalmente gratuito, tá bom, pessoal? Então, o que você vai fazer? Você vai se direcionar até o Cine, se você tiver alguma dúvida, mas os requisitos é ter 18 anos de idade, ter concluído o ensino médio fundamental, ter aí os documentos pessoais, o comprovante escolar e o comprovante de endereço. Vale só para Cacoal? Não, vale para a região também. Você administra o Andreasa, Pimenta Bueno, pessoal que tiver condição de vir fazer essa aula prática aqui no município de Cacoal pode se matricular. Lembrando que o curso tem uma porcentagem EAD e uma porcentagem presencial. O programa Geração Emprego, como é que a pessoa faz para cadastrar o currículo? É um aplicativo? Tem também através da internet para a pessoa entrar no site e fazer esse cadastro? Tem sim, é o site geraçãoemprego.ro.gov.br e você pode estar baixando o aplicativo Geração Emprego para Trabalhador. Lá você cadastra o seu currículo, coloca as suas experiências certinho e você busca também as vagas em todo o estado de Rondônia. Quero saber só de Cacoal? Vai achar. Só Pimenta? Vai achar. Toda a região está lá cadastrado separadamente os 52 municípios do estado de Rondônia. É super simples e fácil se cadastrar, não tem dificuldade. Se você preferir, você pode estar vindo aqui também no Sino de Cacoal, em anexo a CEFIM aqui no município de Cacoal. Nessa ocasião também o empregador tem a opção de poder ter acesso aos cadastros realizados. Exatamente. Você é empregador que precisa de um funcionário de qualidade, qualificado. No Geração Emprego, você fazendo o seu cadastro, você também consegue buscar esses currículos e ter aí uma mão de obra qualificada. Então aí, pessoal, essas são as informações referentes ao Geração Emprego no estado de Rondônia e também aqui no município de Cacoal. As imagens são de Marcos Júnior e Jefferson Santos para o Comando Policial. Tchau. Tchau. Tchau.